Rapaziada, estamos aqui na aula de cavalo Rapaziada aí, Massa, pediu essa música aqui Massa! É ou não é? Sucesso de virar Sucesso, olha aqui Passa as notas aí pra galera Que nota que é? Mostra os acordes aí A música como? Michel continuou Rapaziada, Michel coloro É isso aí? Si maior Fé sustenido maior Sol sustenido maior E Mi maior Só isso aí, as quatro notinhas Beleza? Que o rapaziada tá tirando aí Beleza? Diretorando? Como é que tá valendo? Valendo? Faltou o cantor, vou tentar só cantar melhor aí Mais ou menos, né? Que bom, né? Santana Vai lá! Três, quatro Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Só BraIM Se eu te pego Eu te pego A CIDADE NO BRASIL Acho que parou aqui Beleza rapaziada, é isso aí Si maior Si Sol sinino Sol sin menor Mi maior Não estou com o repique não, estou enganando aqui rapaziada Beleza Beleza Beleza